Somos do lua, assim sempre será Nosso amor é teu, como o céu e o céu Somos do amanhecer, eu e você, noite e lua Somos do amanhecer, eu e você, noite e lua Somos do frio e o céu, lua só sem fim Como um farol, escuro e tão surto Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim